Pouco tempo depois da pinhora arrebenta o caso Guímaro ou dos quinhentinhos. Numa busca à casa do árbitro, a polícia judiciária encontra a fotocópia de um cheque de 500 contos emitido pelo presidente do Lessa, que na época anterior se sagrara campeão da 2ª divisão depois de um jogo em que Guímaro cometera muitos erros. O árbitro é detido e no mesmo dia a PJ faz buscas na casa de Reinaldo Teles, braço direito pinto da costa. As investigações do caso Guímaro tinham começado depois da publicação de um artigo do jornalista Marinho Neves. Corruptos e bem pagos, descrevia uma vasta teia de corrupção e explicava como eram feitos os pagamentos para comprar resultados. No final, só os dirigentes do Lessa e Guímaro foram condenados. O Reinaldo Teles foi apanhado numa escuta telefónica em que falava dos célebres quinhentinhos, que eram uns 500 contos que o presidente do Lessa tinha que dar ao Guímaro. E estava envolvido, portanto, isso era um indício de que ele estava envolvido em algumas situações e foi constituído arruído por causa disso. Mas passado algum tempo, inesperadamente, e sem ninguém entender, o Reinaldo Teles passou de arruído para a testemunha da acusação. Ninguém entendeu, nem eu entendi, nem porque por isso são coisas da justiça. Dois anos depois, outro árbitro, outro caso. Carlos José Amorim Calheiros, conhecido por Carlos Calheiros, faz uma viagem ao Brasil com a família através da agência Cosmos, que tratava das deslocações do Futebol Clube do Porto. A fatura, em nome de José Amorim, é paga pelo clube. O Ministério Público confirmou ter existido corrupção no caso Calheiros, mas não conseguiu provar que a viagem fora paga em troca de favores ilícitos. O combate àquilo que Pedroto designava por hegemonia de Lisboa faz-se em duas frentes. A Associação de Futebol do Porto passa a controlar o importante setor da arbitragem. Anos depois, iria falar-se do sistema. O que é o sistema? Doutor, olha, é um conjunto de relações, de cumplicidades, e que tem a ver com aquilo que é poder no futebol, que é o verdadeiro poder, que é a arbitragem. Numa estrutura, de facto, que é uma autêntica autocracia, neste momento tem duas caras, fechou o Pinto da Costa e os somos lá. Por outro lado, desenvolve-se uma estratégia de confronto. Pinto da Costa mantém um confronto quase permanente com os organismos desportivos e até com árbitros. Os homens do apito sempre o temeram. De muitas conversas que tive com colegas meus, as referências que eram efetuadas, o homem lá de cima, se a mata se porta mal, dá cabo da gente. Olha, um árbitro já está retirado, internacional, uma vez dirigiu o Futebol Clube do Porto-Benfica, foi o seu primeiro derby, o primeiro clássico de que arbitrou no Estádio das Antas, e aos 20 minutos de jogo, o capitão do Futebol Clube do Porto naquele tempo, o João Pinto, cometeu uma falta sobre um jogador do Benfica, que justificava cartão vermelho. Objetivamente, era cartão vermelho. E a hora que mostrou-lhe o cartão amarelo, o jogo prosseguiu. No fim de semana seguinte, encontrámos-nos no mesmo hotel, ele ia para um outro jogo e eu para ele, disse, é pá, na semana passada não mostraste o cartão vermelho, hoje o João Pinto, porquê? E eu disse, tu és maluco? No Estádio das Antas, mostrar o cartão vermelho ao capitão do Futebol Clube do Porto, 20 minutos de jogo, eu não sou maluco. Para defender os superiores interesses do Futebol Clube do Porto, ele é capaz de tudo. Tudo implica o quê? Tudo. Coisas impensáveis aconteceram já. Um Porto-Benfica, em 91, ficou célebre. Não conseguimos entrar na cabine, porque a cabine tinha um cheiro de tal maneira agressivo, intoxicante, que não era possível estar dentro da cabine. Tivemos que nos equipar no corredor, no corredor dos balneários. Depois, no intervalo, naquele túnel do inferno, como eu lhe chamei, porque não foi só naquele jogo, em muitos outros jogos eu sentia, pressão verbal, não é? Com emperrões e tudo isso, frequente, frequente. Da parte de quem? Da parte do staff ligado ao Futebol Clube do Porto. O árbitro saía acompanhado, normalmente, pela polícia, mas as pessoas em cima da polícia, e eram pontapés e murros, tudo aquilo que era possível fazer, foi feito num ambiente terrível. Também os profissionais de informação são alto frequente da fúria de adeptos. O gol do Famalicão, ponto final nesta transmissão. Paulo Martins, e este será mesmo... Uma agressão aconteceu em direto, na RTP, no fim do jogo, Porto-Famalicão, em 93. Um, para a história fica mesmo este resultado. Para si, os votos de uma boa semana de trabalho. Boa noite. Mais de uma dezena de jornalistas foram intimidados ou até agredidos quando cobriam acontecimentos relacionados com o Futebol Clube do Porto. Os poucos que apresentaram queixa, como Marinho Neves, viram os seus processos arquivados. Também políticos sofreram na pele a violência dos portistas. Em março de 2002, Rui Rio precisa de escolta policial para sair da Câmara do Porto, cercada por adeptos vindos de uma manifestação contra a suspensão das obras do estádio. Umas vezes em representação oficial, muitas outras a título privado, autarcas, deputados, ministros e primeiros-ministros de várias cores políticas e até presidentes da República partilharam momentos de glória com Pinto da Costa. Uma relação privilegiada com o poder resulta em benefícios de vária ordem. Por exemplo, conseguir que um certo diretor de jornal vá a tribunal. O Paulo Portas já tinha faltado um sem número enorme de julgamentos. E ele falou, até penso que era do PSD, falou queixou-se e o ministro disse mas isso não pode acontecer. Então se não pode, Sr. Ministro, veja se me consegue resolver o problema a trazer o gajo aqui assim para ele responder ao juiz. Pronto. E foi quando, naturalmente, o ministro terá dado instruções a quem de direito para o juiz mandou a polícia daqui e foi lá buscá-lo. Às seis da manhã, às nove e meia, estava ele a entrar aqui no tribunal na Rua do Bolhão. A relação do Sr. Pinto da Costa com o poder político no Porto era uma relação, de facto, de mando, de autoridade e que eu sempre achei legítima. E como se sabe, tinha componentes políticas, mas teve componentes de favores mútuos, é aqueles favores mútuos que o futebol dava. Quando o Rui Rio é eleito, está a ser construído um novo estádio. Rio levanta a suspeita de um alegado favorecimento do anterior executivo camarário ao Futebol Clube do Porto, que graças a uma permuta com a autarquia, ficara com terrenos para habitação, comércio e escritórios. O processo corre ainda hoje em tribunal. Em dezembro, em vésperas do lançamento da sua biografia oficial, o apito soa para Pinto da Costa. O presidente portista está na Galiza quando a polícia lhe entra em casa com um mandado judicial. O Ministério Público não tem hoje dúvidas de que Pinto da Costa foi avisado da operação. O presidente do Futebol Clube do Porto é constituído arruído por corrupção desportiva e tráfico de influências. Os casos de alegada corrupção dizem respeito a jogos do Futebol Clube do Porto entre 2002 e 2004. Um deles, o Estrela da Amadora, ficou conhecido por caso da fruta, e envolve António Araújo, um empresário próximo de Pinto da Costa, que alegadamente seria o intermediário na compra de favores da equipa de arbitragem ao Futebol Clube do Porto, em troca de serviços de prostitutas designadas em conversas telefónicas por fruta. Outro caso diz respeito ao jogo Beira Mar-Porto e envolve o árbitro Augusto Duarte, que na véspera do jogo esteve com António Araújo em casa de Pinto da Costa. Os alegados crimes de tráfico de influências dizem respeito a dois casos disciplinares. Pinto da Costa e Valentim Loureiro terão exercido pressões para que Deco não fosse castigado por uma alegada agressão ao árbitro Paulo Paraty num jogo Boa Vista-Porto e também para evitar um castigo a Mourinho num incidente no final do Sporting Porto de 2004. Confirma que tinha como visitas de casa os senhores Martins dos Santos e Augusto Duarte? Exatamente. Foram lá algumas vezes e... iam preparar os jogos, certo? Eram pagos em dinheiro e também eram presenteados com umas meninas não era? Para lhes fazer companhia para beberem uns copos para... para o Futebol Clube do Porto ganhar. Outro caso relatado no livro diz respeito à agressão a um ex-vereador de Bondo Mar Ricardo Bexiga que denunciou irregularidades na Câmara. Carolina afirma que um dia Pinto da Costa lhe fez um pedido. Para contactar as pessoas que bateram que agrediram o doutor Ricardo Bexiga. A conversa resume-se a isso a mandar limpar o que devem perceber o que é limpar o doutor Ricardo Bexiga.